Música Os motoristas vão se arriscando aí, atravessar, né? É complicado. O risco de acidente aqui é grande, neste momento. Começando o verão, as queimadas, é complicado. O tráfico interditado temporariamente aqui por as queimadas aqui entre Eldorado e Curionópolis, depois do 16, isso é um perigo, me recordo aqui que já teve até óbitos aqui por causa da fumaça, dessa travessia aqui, é muito perigoso. Resolvemos atravessar, mas olha o perigo. Olha aí. Graças a Deus, passamos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto